café del cielo vamos o que acontece é o seguinte o maestro sabe que eu sou louco por café eu sou brasileiro e como todo brasileiro eu sou louco por café então ele resolveu me trazer num lugar aqui no Equador onde é considerado o melhor café e com a melhor vista do Equador e sente a pressão para dar aquele tempero esse estabelecimento fica no olha isso no alto perto do vulcão você beleza morrer tomando café é melhor coisa né quem não quer morrer tomando um cafezinho quentinho não é verdade o mano olha isso é muito hermoso mano eu não tenho nem palavras para explicar a sensação essa cidade é a cidade de banho é uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês aqui ó aqui é o estádio onde rola jogos partidas de futebol profissionais né uma coisa interessante aqui ó se vocês verem aqui aqui é o rio e o rio passa por debaixo do estádio e eu vou te falar olhando daqui a cidade ainda mais linda mano se tem coisa melhor que tomar um café com uma vista dessa desconheço mano eu não tenho palavras para explicar a sensação que é tomar um café aqui nesse lugar à vista é renova e sou uma pessoa muito grata por tudo isso tenho que agradecer muito esse cara aqui ó maestro francisco por tá me proporcionando essas coisas que são novas né assim nunca tinha vindo aqui ele tá me mostrando muitas coisas muito bem muito bem Obrigado.